Olha, meu jeito, quem tá aqui, hora dessa, pulando em cima, eu já rio as minhas pernas todinhas. E os bodes, os galinhas, eu tô indo pra comer. O meu freca! Eita que sentou, só olhando pras galinhas. Vou dar comida pras galinhas agora. O tafarelho pros bodes, não é pras as ovelhas, né? Quer dizer, a ovelha e o carneiro. A primeira aqui pras ovelhas é os pinos do jatã. Pra poder dar as galinhas. Não sei se eu falo melhor. Agora eu vou dar milhas galinhas. Ti, 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 ti. Agora é pior. Sai daí, saia. Pior que os pinos não encostam o carro dela, olha. Sai. Tem que botar separado. Tem que botar pra cá. Pronto. Chegue, preta. Eu tô tomando preta com o Meg. Pegue. Pegue. Mãe, vai correr atrás das galinhas não, que elas têm medo de você. Sim. É, é. Mordei não, psiu. Ainda falta barba, minha gente. Olha, vem chegando ali, ó. Eu tô tomando em cima do coxo. Agora eu vou botar pra meu franguinho aleijado. É. É. Como uma ovelha. Mas as ovelhas. É. Os car... Mas a... A ovelha e o carneiro. Oi, senti. Oi, senti. Oi, senti. Chegue. Pssiu. 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 Epa. Pssiu. 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 Olha, atrás de brincar com o bichinho. Não pode. Olha como está toda suja. De barro. Chega, bora. Bora. Tome. Pegue. Chegue. Chegue. Olha, o sol está nascendo agora, lá embaixo. É cinco e meia da manhã, meu gente. Eu acho que é cinco e meia. Vou até olhar direito como levantei cinco. Olha, já nasceu, olha. Pegue. Olha como é que ela fica, meu gente. Olha, olha. Olha, olha. Para brincar, olha. Eu dou uma paimada na bunda. Parece um pimentão para mudar, olha. Uma reina, olha. Olha, Lula não quer brincadeira, olha. Lula estava onde, Lulinha? Hein, Lolita? Estava passeando? Minha gente, já estou aqui, olha. Preparando, cozinhando, né? Uma costelinha de boi para a gente almoçar meio dia. Não gravei preparando, minha gente, porque eu estava juntando aqui umas coisas. Quer dizer, Biga arrancou a macaxeira ontem, né? Arrancou as batatas ontem. E eu fui tirar um maracujá ali em Vanha e fui mandar para levar lá para a casa do tio de Evandro, né? Onde ele está lá. Aí mandei batata, macaxeira, que tem um rapaz que toda semana ele vem de Maceió, que ele tem uma fazenda aí. E toda quarta-feira ele volta. Aí eu perguntei a ele se ele levava, ele disse que leva. Aí eu fui lá levar mais Vanha, a caixa. Aí eu mandei um monte de coisa para ele, porque aqui as coisas é de graça, né, minha gente? E lá é tudo comprado, né? E caro, porque maracujá, macaxeira, batata, está tudo caro. E mandei umas bananas bem madurinhas. Aí, minha gente, eu vou falar até com ele que ele cria ovelha. Ovelha. Aí eu perguntei a ele se ele não queria comprar um casal. Porque, minha gente, eu vou vender aqui, não estou aguentando mais, não. É muito trabalho para mim. Aí eu já falei com o Bipi, falou que dava certo. E eu só queria vender para uma pessoa assim, que fosse para criar, né? E ele disse que vem ver o bode, o carneiro, né? Francisco, para deixar como reprodutor lá. Porque ele disse que não tem. Aí ele gosta de criar ovelha. Tem um monte de ele lá. Aí ele falou que vem segunda-feira. Na segunda-feira que ele chega no domingo, de tardezinha, de Maceió. Aí na segunda-feira ele vem olhar o casal. Deus queira que dê certo, né? Porque já veio gente comprar aqui, mas para matar. E eu não quero vender para ninguém matar. Eu quero vender para criar, né? E essa ovelha aí, ela é de raça. Que é o meu jeito da mãe, Filomena, grandona, né? E ela sempre tinha de dois, dois filhotes, né? Aí é muito trabalho para mim. Muita coisa, né? Eu resolvi vender. E logo um aqui, Francisco está brabo. Aí pronto, aí foi que eu fiquei com mais medo, né? De ele se soltar, que nem muita gente já falou aí nos comentários. Eu amo vender esse bode, que é perigoso, motivador. Mas realmente é mesmo, minha gente. Porque às vezes eu saio de casa, vou narrar e deixo ela aqui, né? Só Vânia vem olhar, mas Vânia também vem aqui em casa. Aí ela fica só, eu fico preocupada. De ele se soltar, né? E ela está sem esperar. Aí por isso que eu resolvi vender, minha gente. E eu já tenho muito animal para cuidar, né? Gato, cachorro, galinha, né? Aí, se Deus quiser, eu vou vender, mas com muita dor. Com muita dor mesmo. Mas é o jeito. E para vender só um, não dá certo. Porque ela berra muito. Se deixar só Filomena, berra tanto no mundo, minha gente. E eu não quero comprar mais. Porque é muito trabalho para mim, né? Aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu já perguntei até a ele. O Giovânio é para você criar, né? Ele disse, é para me criar. Eu vou olhar. Segunda-feira ele vem olhar, né? Depois eu falo aí para vocês. Só lá no próximo... Lá para terça-feira da outra semana, né? Hoje é dia quarta. Aí eu falo aí para vocês para saber se ele comprou ou não. Não é verdade? Já veio duas vezes aqui, um homem atrás de comprar francisco. Mas para matar, né? Eu não vendi de jeito nenhum, minha gente. Aí tem o Giovânio de olhar. Ah, é Filomena e francisco. Vai vender? Eu acho que eu vou, tia. É melhor, João. Né, tia? É. Aí ele falou que vai comprar para criar. E quem vai criar? Giovaniudo. Giovaniudo. E é? Porque ele tem uma fazenda ali, né? Ali embaixo. Tem. Ele mora em Marcelo, mas ele tem uma fazenda. E é? Ele cria ovelha e cria gado. E cria gado. É. Aí, se der certo, né, tia? Aí eu vou negociar com ele, vender. É, vender. É o jeito, minha gente. Porque isso daí, que nem muita gente já falou aí nos comentários, que não é animal de estimação. É. Né, tia? É. Eles não é. Eles são animal bruto, bicho bruto. Para vocês verem. Porque francisco, eu não chego nem perto mais, hein? Não chego nem perto. Não. Porque eu tenho medo. Tem medo. Toda vez que eu vou passar, tia, para olhar a caixa d'água, eu tenho que trancar ele dentro da casinha. E é? É. Aí nem toda hora eu estou em casa, né? É. Porque eu fico preocupada com o tia, dou. É. Às vezes eu digo a tia, fica aí que eu vou dar um pulinho na rua, né? Até para levar algum coisa para a Eduarda. Mas eu fico preocupada. Fico preocupada. De ele se soltar, né? É, de ele se soltar. Aí por isso que eu rio me vender. Vou deixar a pena de um lado, porque eu fico morrendo de dó, né? É. Porque eu criei de pequenininho, né? De pequenininho. Mas, Deus quiser, vai dar certo, né gente? Vai dar certo. Quando eu quiser ver eles, eu vou olhar lá no cercador. É. Né? De longe. De longe. Né? De longe, de pegar quando? Ele vem olhar ainda, né? E é? Ele vem ver, porque eu disse a ele que a Filomena está enxertada, né? E é? É. Aí ele ficou todo interessado. E ele disse que quer comprar Francisco para reprodutor, o bode. E é? É o carneiro, né? O carneiro. Porque ele é de raça. E é? Da raça grande. E está enxertado, pelo menos? Tá. E falou que está. E está. Ah. Eita. Aí ele vai comprar? Vai. E é? Comprar para criar, né tia? Não vai para criar. Não tem como não. É um sofrimento tão... Eu trabalho tanto no mundo, né? Trabalho tanto no mundo para estar dando raça. Esse... Esse... Esse ovelho, esse carneiro. Carneiro. Né? É. Abaixa os animalzinhos de estimação que eu tenho. É. Esse jainho, a pessoa não vende nunca, né? Não vende nunca. Cachorro, gato, galinha. Galinha. Né? É. Olha a situação daquele ali, ó. Olha. A vida desses é assim, ó. É. Ó. Deixa eu girar aqui a câmera. Olha. A vida desses é assim, olha. Ele já do sofá. Dessa daqui é assim também, ó, né? É. Ó, esse acidente no meio da casa. Tem que ter cuidado, viu tia? É. Para não truplicar. Para não truplicar, né tia? E a outra, né? Eu vou já arrumar a casa. Vou botar tudo indo para fora. Tudo indo para fora. Vou passar pano na casa hoje. E é. É. Aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, dá? Dá, tia. Eu só queria vender assim, uma pessoa. Meu Deus. Eu não vou estar nem aqui, quando ele levar. Se ele comprar mesmo, né? Aí, lá, eles vão ficar lá no meio de um monte que ele tem. Eu não vou ficar só... Olha, está quente aqui, minha gente. Eu só vou vender porque é para criar. E é. É. Se não fosse? Se não fosse, eu vou vender. Sei não, tia, eu creio que eu fazia. Beber. Para matar. Não, tia. Botar no açougue. Eita. Tia, assim, malvada, é? É. Tia, malvada, é? Eu sou, não. Para botar no açougue, isso mesmo, né? Mas a gente já tem. Como tia, dou, é? É. Está toda tomada banho, ó. Toda tomada banho. Os cabelos todos bonitos. Eu acho bonitinho ficar bem, já, mãe. Eu acho bonita assim, quando corta, fica linda. É, bonitinho, né? E ela lavou ontem. Olha como está sentadinha hoje, hein? Eu lavei ontem. E ontem? Foi terça, não foi? Foi. Eu vou lavar a sábado agora. É. Eita, eu vou cortar agora, tia. Pega lá a tesourinha. Era para ter cortado ontem. E eu esqueci, não foi? Foi. Mas hoje dá certo. Dá tudo certo. Cadê as unhas agora? Ficou boa? Ficou. Ó, minha senhora, eu corto as unhas de tia dor. Quando passa 15 dias é muito, ó. Agora cresce, hein? Cresce, mas já é. É. Minha gente, a gente vai mandar aqui os parabéns. Eu tô, eu acho que o nome é assim, Gilmari, Gilmari Denise. Denise. É, que hoje ela tá completando 66 anos. 76 anos. 60. 60. É. Meus parabéns, viu, minha amiga? Que Deus lhe abençoe. Ele deu muitos anos de vida. E a Barbie hoje tá completando um ano também. Quem? Tota. Itá. Tá. Tota, parece que tinha, não sei se é 50 ou é 49. Agora eu me esqueci. 49. Eu esqueci de perguntar a ela, olha. É. A mãe de Tassiana, minha gente. É. Parabéns, viu, Tota, pra você também. Já dei um abraço nela ali embaixo, no instante. E foi? Foi. Na hora que eu fui levar lá as coisas, pra eu me levar pra Marcel, né? É. De tudo. Aí eu passei por ela. Passei por ela. Foi. Pois é isso aí. Manda aí os parabéns pra Gilmari. Parabéns, Gilmari. Pronto. Que Deus lhe dê saúde e muitos anos de vida, né, Tiana? É. Muita felicidade. Muita felicidade. É. E parabéns pra todos os aniversariantes de hoje. É. É. Que já acompanharam o canal, que tá vendo esse vídeo. Que Deus abençoe, minha gente. A todos. A todos. Né, Tiana? É. E que tá toda cheirosa, né? Tá toda cheirosa. Hum, hum. Parece um cabra chá de teló, mesmo. Tá um perfume só, minha gente. Tá aqui, ó. Tá um perfume só. Olha, eu tô aqui, tô sentindo o cheiro. Tá sentindo o cheiro. Tô. Eu gosto de botar uma loçãozinha, quando eu tomo banho. E é? É. E um hidratantezinho, né? É. Garcinha, hidratante. Hidratante. É. Tem hora que fala o nome errado. É. Mas é hidratante. Esse cabelo tá macio. Sabe o que é? Sim. Ela gosta de largar o cabelo com sabonete. É aquele sabonete, né? E é. Nós temos que pegar o nome dele pra comprar só dele. Pra largar o cabelinho do outro. É. Oxe, tá mais macio do que os outros dias. Ih, tá joelho. Tá. Qual foi o sabonete que tu tá usando? Aquele quadrado, né? É. Quem foi que deu? Lembra? Pensa que eu sei. Lembra mais não, né, Tia? Lembro mais não. A porra do cabelo dela tá bem mais macio. Tá. Eu achei que comprar dele agora. É. Ainda tem um monte de sabonete aí, né, Tia? Tem um monte de sabonete. Passa a acabar, é. Sim, passa a acabar. Pois, minha gente, eu vou continuar esse vídeo aí. Vocês vão assistindo aí, tá certo? Né, Tia? É. Olha, minha gente, eu tô aqui também preparando um macarrão. Fazendo aqui um macarrão, né? Eu gosto de botar um pouquinho de colorau na água. Um pouquinho de óleo. E o sal, né? Aqui o arroz já tá enxugando. Fazendo um arroz simplesinho, branco. E a carne tá aqui. Eita, a fumacete tá boa. E a carne tá aqui cozinhando, ó. E aí, gente, vai ali na minha hortinha. Vou colher aqui umas verduras. Olha, já tem um monte de tomate maduro. Vou tirar pra mim fazer uma salada. E vou tirar um pimentão e quento. E olha os quento que eu plantei, ó. Já tá nascendo todinho, minha gente. Deixa eu esquecer mais pra mim limpar. Porque esse matinho do meio, ó. Tem que tirar tudinho, ó. As carreirinhas dos quento. Os três pés de pimentão que eu plantei. Olha como tá lindo. Ali tem mais. E tem mais pra plantar, minha gente. E esse daqui, ó. Esse daqui pra aqui. Olha, vou tirar um pimentão. Já tirei dois. Esse pé já tem um monte, ó. Olha. Olha o monte que tem nesse pé aqui. Ó. Tá vendo? Tá do outro lado. Tem um grande. Vou tirar aquele lá. Aqui também, ó. E aquele lá já tá florando. Ali os pés de quiabo, como tão lindos também. Esses quentos aqui já tá quase bom de comer. Porque esse canteiro era aquele quento que eu dei a um monte de gente. E ainda tem esse, ó. Esse daqui já dá pra comer também. Vou tirar aqui um pimentão. Esse daqui. Olha. Tirar o quento e vou tirar o tomate. Agora cheiro, minha gente. Vou tirar ali o tomate. De um bocado. Olha. Esse tá doente. Esse não botear o leite. Tem uns que não pegou o leite, que eu barrofei, né? Aí deu. Adoeceu. Seja que eu vou tirar, porque eu deixo fora da geladeira. A gente tá madrosa, hein? Vou fazer um estalete daquelas ali e dessas. Ó. Esse e dessas, porque tem bastante fumado, né, gente? Verde. Esse aqui tá doente. Esse aqui tá doente. Esse aqui tá doente. Esse aqui tá doente, né? Aí é a doença. Ele tá molhando com o leite, hein? Barrufando, né? Olha, minha gente. Que coisa linda, hein? É verdura saudável, né? Esse pimentão, cheira tanto. Cheira tanto esse escoito também, né? Aqui já vai dar uma salada. E uma salada gostosa, que eu estou acostumada aqui. É tão docinha. Tá pimentando o molho do macarrão, hein? Verde. Perseussionado. Perse Dancing. Perseussionado. 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 O pimentão que a gente compra não tem cheiro de jeito nenhum, né? E esse daqui que a gente planta, eles não crescem muito. Tem uns que crescem, outros não. Mas só o cheiro. Ah, Mariana, muito gostoso. Esse aqui eu vou botar no outro macarrão, que eu gosto de botar pimentão, tomate, cebola, coentro e água. Faço um molho bem gostoso, né? É difícil eu cozinhar macarrão, né? De vez em quando é que eu cozinho, porque ninguém dá muito valor não, macarrão. Eu não gosto mais de Eduardo, né? Aí ela não tá, minha moça. É meu galego da NGP. Saudade que eu tô de meu galego. Eu vou botar fundos já. Eu não gosto. É isso aí? Eu gosto de mais carne de boas e de galinha. Todas as duas. Igual, né? Muito bem, eu também. Agora o galinho de capoeira é melhor, né? É melhor. Galinho de capoeira não tem comparação. É. Nada. Estou aqui preparando um monte de macarrão. Olha, vem cá, tia. Olha, tia, que eu tirei da minha horta. E pra quê? Que coisa linda, né? Virou da horta. Sim, o quente, o pimentão e os tomates. E os tomates. Tem um monte de pimentão no. E tem. Oxi, então vou comprar umas pimentões então já. É, então já. Essa semana, eu não compro não. E não? Não. Daqui um dia tomate também não vou comprar de jeito nenhum. De jeito nenhum. É. Tem um bocado de pimentão pra mudar. Ih, é. Pegar a cebola, né? Ah, tu vai mudar. Vou botar lá na horta, que é só um cantinho, né? É. Pra me botar, pra me mudar. E a carne como é que tá? Já olhou? Não. Olha aí a carne. Já não se queimaram. Eita. Tu botou ódio em ela? Não. E não? Não. Não, ti, eu não gosto de botar óleo em carne de bolha. Ih, não. Eu sempre boto um pedaço da gordura da carne mesmo. Ih, é. É. Oxi, quando eu... Já aconteceu de eu botar, sabe? Sim. Óleo, mas eu não me agrado. Ih, não. A carne fica com um gosto diferente. E gosto, velho. Eu amo. Aqui gente que diz, eu amo. É só colocar as verduras pra botar a carne de bolha. Eu não gosto, meu senhor. Ih, é. De jeito nenhum. Tempero assim. E boto pra cozinhar. É. Daqui a pouco eu vou pôr cenoura, né? É, cenoura. Cenoura é bom. É bom sim, a cenoura. Não é joelho. É. Aqui tá o macarrão. Tem que colocar o macarrão, mas eu não faço. Vê. Eu faço isso. Não gostou do macarrão, joelho? É. Podemos chegar no macarrão. Não. Eu gosto, de vez em quando. É. Pode comer direto a boca. É. Agora já o arroz não enjoa, né? É. O arroz não enjoa de cheio nenhum. Não enjoa de cheio nenhum. Já cantou muito? Não. Cantou não? Cantei não. Tá desanimada hoje, é? Hoje eu tô desanimada. Por quê? Foi o que aconteceu, né? Eu sei. Foi o que aconteceu de noite? Sonhou com o amor? Foi, não. Diga-te, não quero conversa com o amor. Sim, não quero conversa. Tem dia que ela tá mais respirada pra cantar. É. Mas tem dia que ela tá assim, ó. Sem coragem, né, joelho? Tá sem coragem, é? É. E é? Sem coragem de cantar? Sem coragem de cantar. Como é que vai gravar o CD? Eu sei. Sim. Eu vou gravar o CD de nada. Amanhã? Vou não. Desistiu? Desisti. Diga-te, eu quero conversa com o CD. Sim. Nem que ser cantora, é? É. Minha cantora é só em casa mesmo, diga assim. É. Só em casa mesmo. O pessoal tá ali vendo, viu? Tá vendo? Tá. Balena, não posso esquecer, meu bem. Tudo que eu sonhei junto a ver. O diamante cor de rosa, minha senhora. Sou eu, sou eu, sou eu. Tudo que eu pensei, você vai compreender. Amigo, amigo, ciúme de você. O quê? Vamos pra lá que eu vou botar o tripé lá pra você ficar cantando. Sim. Mandando ficar segurando, né? É. Ai, mesmo aqui, não? Na sua cadeira? É. Sim, pode continuar, amor. Não quero viver tão livre. Você assim não adianta nada. Não há dinheiro que pague pelo sorriso. Um papalzinho, eu te amo, eu te amo. Tudo que eu pensei junto a ver. O dia onde eu sou de rosa, minha senhora. Tá meio desanimada mesmo. Sou eu, sou eu, sou eu. Tá meio desanimada mesmo, é? Sou. Ó, gente. Cantei. Já até virei. Já. Quer mais cantar, não? Liga 10 pro outro dia. 10 pro outro dia. É, tá certo, né? Né? Só canta quando tá com vontade, né? É. Muito bem. Vou terminar a linha. Já faz muito tempo, já faz mais um ano. Diz que ia deixar a pontinha, meu gente. Meu amor foi embora. Vai ficar cantando. Eu ainda quero, meu amor, ainda espero. Minha alma ainda chora. Tudo tá tão triste. Só penso em você o dia inteiro. Sem vida, só de dão. Eu fico no portão, esperando os cateiros. Mande nem que for um telegrama. Dendo que eu me amo, que um dia vou voltar. Abaixa e escrever uma palavra. Fazendo uma promessa. Que eu possa lhe esperar. Maria. Oi? E a música que seu Helio e Messias fez? Sim. Eu não sei não, Joel. Vou cantar. Neste lado, abençoado, nos cuidados, confiador, morando numa casinha rica. Não é de dinheiro, é rica de amor. É assim? É. Joelma, nesta canção eu te digo. Deus é contigo. Vivo. Pra me ajudar. Parece que é assim, né? É. E agora? E agora esqueci, hein? Esqueceu. Vou olhar a letra de novo. É. Esqueci, minha filha. Vou olhar a letra de novo. É. Olha aqui, minha gente. Já estou preparando aqui o molho do macarrão, ó. Vou refogar aqui essas verduras. Né? Tem um pouquinho de óleo, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de colorau, ó. Aqui tem tomate, pimentão, cebola, alho e coentro. Eu boto um pouquinho de óleo, ó. Um pouquinho mesmo. Pra não ficar muito oleoso, né? Macarrão oleoso, mas mas é muito ruim. Ó. Olha, minha gente. O molho, né? Agora eu vou pegar o macarrão e deixar ele no fogo mesmo, gente. Vou botar o macarrão, que eu acho melhor. Pegar o macarrão, ó. Bem soltinho. Esse macarrão é aquele macarrão brandinho, né? Ele não liga. Agora é bom fazer esse macarrão. Porque ele não liga fácil, hein? Olha, ele fica, ele fica bem soltinho. Olha. Agora eu desligo o fogo. E o macarrão já tá pronto, ó. Olha. Uma delícia. Olha, e era porque eu tava desanimado, né? Já tava cantando. Aqui, minha gente, é o feijão que tá nao. Na geladeira, eu gosto de cortar um coentinhozinho verde pra botar, né? Porque ele fica mais gostoso. Porque esse feijão foi cozinhado até ontem. E o Evandro não tá. E o feijão tá aturando mais, porque ele come muito feijão, Evandro. E aqui eu botei a carne, pra passar um pouquinho a pressão, porque a carne tá meio dura. E já é quase 11 horas. Por isso que eu botei ela na pressão. Daqui a pouco eu tiro e boto ela pra ferver mais sem pressão, né? Se animou, sim. Se animou, não foi? Foi. Se animou, não foi? Foi. Tava desanimada? Eita! Olha, minha gente, nosso almoçozinho já tá pronto. Olha, o feijão. Simples, né? Tá aqui a carne cozinhando ainda. Deixando só apurar. Deixando apurar mais, minha gente, porque fica mais gostosa, né? E a cenoura ainda tá um pouquinho dura. Aí, fica melhor ainda, né? Aqui tá o macarrão, e aqui o arroz, e aqui a salada, ó. Salada do tomate da minha horta. Pense que é bom. Eu fiz só de dois tomates, porque só tá eu e tido em casa e bi. Aí dá, né? Ó, meu gente, meu prateiro já almoçou, meu gente. Eu nem gravei pra vocês, mas ela almoçou primeiro e eu vou almoçar agora, ó. Delícia. Eu aqui, meu prateiro, barri na casa e me lembrando, né? Quando a gente tem um espírito pequeno, a gente tem dor e que os filhos cresçam. Aí, olha, agora, né? Se não fosse dia, eu tava sozinha em casa, não é verdade? Porque quando é pequeno, é aquela animação, né? Aí a gente diz assim, ó. Se eu queria que já crescesse, Carro mais rio quando cresce, Porque vai se virar, né? Ganha o mundo. E já estoura. A Ivana foi trabalhar, a Eduardo tá estudando, né? Mas um dia a Ivana vai trabalhar E eu fico sozinha, se não fosse dia doido. Graças a Deus que tem dia doido, né? Pra ficar mais rio. Ela agora tá deitada. Aí, a gente fica muito saudável, né? Eu aqui, limpando ali os quartos dele, Lembrando deles, de Eduardo e de Evandra. Eduardo chega sexta, né? Evandra disse que sábado vem em casa, Que ele trabalha de segunda a sexta, meu gente. Ele tá trabalhando. O Marcelo não é tão longe, né? Aí ele vem. Deus quiser, já tô morrendo de saudade do meu galego. Acho que vai pra Maggie. É, ele ficou presa. Ô Maggie, e agora? E agora que minha moça ficou presa? E? E agora? Por onde você vai passar? Olha a outra lá. É por ali, ó. É por onde ela passou. Ó, eu tô varrendo aqui a casa pra depois passar pano. Já rachou o sofá. Já varri por todo canto. Pra não passar o pano. E vocês pegam o beco daí. Pode pegar o beco. É o melhor que vocês fazem, né? Pra deixar dessa folia aí. Aí me... Espira. Eu tô aqui na cozinha. E daqui a pouco passar um paninho. Vai passar no meu quarto e no piqueador. Aí faltam a sala, a cozinha e os quartos do menino. Teve uns comentários aí, perguntando no vídeo de ontem, gente. Perguntando de quem era Arthur. De que Arthur é filho. Arthur é filho de Geone. Que tem um canal Geone e Adriano. Acho que a gente é... Gente novata, né? Que chega no canal. Aí não sabe. Toda vez a gente tem que explicar as coisas, né? Minha gente? Porque outra gente novata... Aí... Não fica por dentro, né? As que assistem... Que vem assistindo do começo... Aí já entendem, já sabem tudo, né? Mas as pessoas novatas não sabem. É verdade? Aí é bom a gente ir explicando, né? Aí é bom a gente ir. Eu cortei duas vezes na semana, vou dar uma faxinha geral, varrei de todo canto, passar pano de todo canto, aí é sempre quarta e sábado que eu faço isso. Vou passar pano, ei, vou pra fora, Lola, vai pra fora, Marmégui, pega o beco, olha, Lola vai pra fora, agora vai encrencar a estelinha. Vai pra fora, né, que saiu, olha, bom, Lola, deixa eu continuar aqui, né, depois eu vou voltar com vocês, já tudo arrumadinho, tá certo? Então fui varrer o quarto de minha, agora vou passar um paninho, quarto de minha princesa, e vou só passar um pano, hoje é quarta e vou, sexta-feira ela vem. Vou buscar ela, né? Eu tô aqui, minha gente, passando pano, né, eu vou passando três panos com esse, não, três não, quatro, porque aqui suja muito, minha gente, porque eu tava com os animais, né, os cachorros, dá, fica fiz um ano, aí suja, ó. Tá dando muita poeira, né, mas a gente também, passando um paninho assim, não, tirar o meu cozinho. E esse cachorro aqui, né, agora eu quero mais rão aqui, né? Esse cachorro que eu vou lá, eu tava com a minha peça, não, é ele que ele tá ali, né? É, 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 bobeu. É, o trequinho, né? É, o trequinho, né? É, o trequinho, bobeu. Agora, bobeu, eu queria você ver essa situação, bobeu, que ele tava, né? E é, oxe, tá aí na carne viva, bobeu, com a sarda, né? E eu ajeitei, ó, é, como tá ali, é, é uma cachorrinha. É, é uma cachorrinha. É, tem que ver, viu? É, levou só aqui. Foi, bobeu, hein? Agora é, juro? É. É jeito ruim. Não é? Bobeu, a gente tá ali, tá tendo batata pra, esse pão de dinheiro, tá tendo batata hoje. Aí, o irmão de mim, ó, ele tá catando. Vai cozinhar pra dar os poicos. Aí, o gobeu, o peru da vida, dá 46 dias, gente. Mas ele tem paciência que tá parado, não. Aí, tá tendo uns poiquinhos. Aí, ó, batata, tá tão bonitinho pra dar poico. Aí, eles cantam as escolhas da batata aqui, na roça. Aí, cozinha, né, tia? É. Cozinha, mistura com farelo. Agora, os poicos com coque. Bom. Os poicos comitâneos, que eu já criei, eu sei, ó. Vamos ver, tia, vou, eu já posso dar batata pra fazer um dinheiro. E era, tia? É, tia. Aí, ele tá criando, hein? Três poiquinhos. Bom, pelo, eu já criei. De três, agora tá no trabalho. Onde é pequenininho, dá trabalhão. Agora, quando tá bem grandinho, ficou muito. Eita. Precisa comida, né? Né, tia? Poico. Agora, eu vou passar pano aqui nos quartos. Quarto Eduardo e quarto Eduardo. Gente, já tô finalizando aqui a cozinha. Nunca vi um calor desse. A pessoa fica se movimentando, né? Agora é calor que dá. Eu tô terminando, hein? Já passei quatro panos aqui. Vou ir lavar, mas eu desisti. Já vou lavar lá sábado. Né? Calor. Vou encerrar aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E um abraço pra todos que acompanham o canal. Que Deus abençoe a cada um. Tá certo? Beijo pra todos aí que estão assistindo esse vídeo. E estão seguindo o meu canal. O canal já é uma barra, né? Agradeço do coração, minha gente. Porque sem vocês não existia o canal, né? Agradeço muito aos meus inscritos. Deus abençoe a todos. Certo? E não esqueçam de deixar o like aí pra ajudar o canal. Pra ajudar cada verbais. Né? Eu não tive que recomendar. Tchau, pessoal. É verdade? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, né?